Marca no meio, largou a mão, a varanda vem um atropelo por ali, esquece o capacete, que agora é chuva de pedradas, pesadelo, 4 kills da Team 1, com 4 HSs. Fala rapaziada, esse vídeo está sendo apoiado por Knaifex.com, site bem top para vocês, e eu vou perguntar para vocês, está a fim de ganhar um dó de graça? É isso aí mesmo, basta entrar no primeiro link da descrição, logar com sua conta, utilizar meu cupom e pronto, isso está disponível para os primeiros seguidores, então seja rápido, variados modos de games aqui no site, e também sorteio de graça no site todo. Não esqueça, utilize o cupom do canal para 5% de bônus e mais 0.5 dólares para você no seu depósito, fechou? Meu pau no seu Tobin, 2x0, vamos embora Malbis, exaurido, taquinho, finaliza, acerta uma boa escaltada do mal, de Galil, na mão dele, é a K47, XNMS, marota o Bartim e faz pagar o pedágio, mesmo assim insiste, smoke não é parede, pesadelo, e uma brecha gigante, agora sim tampada, outra smoke de lá, mais fumaça, e a casa do Snoop Dogg. E o Felpera, de ladinho, é mais gostoso, 4 contra 2, e PRT, pesadelo, vivos, juntos, e Xelonau, o Felpera, aproveita o, aproveita o segundo, ainda joga no escuro baixo, e vai dar de cara com ele, PRT, foi bem, foi bem, o Dudu, deu muito dano no pesadelo, e muito dano no PRT, mas não finalizou, e o Bartim, tem duas bangs na mão, junto com ele o Lato, então ele sabe que alguém da varanda vai vir, ou não. Cara, esse retake vai ou não vai, gente? Acho que vai, né? Ou não vai? Será que vai? Acho que vai, né? O Taquinho pescou um, o Felpera também pegou mais um aqui, o PRT, Malbis, Rosevoar, rascado, PRT vivo, Tá, do supletivo, desculpa se eu não sei falar Molotov, tá? Se eu, se eu, estudei no Mobral, tá bom, cara? Desculpa, aí, se você é um PHD, um mestre, tá? Se você tem diplomas, tá? Desculpa, tá, cara? Desculpa, tá? Joga era do Warface, eu mesmo, do clã Scorpions, já fomos top 1 do mundo, do Brasil, jogando copy, fala de mim, 6x3, 30 segundos, esquece o capacete, que agora é chuva de granadas, e eu parei pra conversar por um instante, Quando olhei pra tela, só vi os tiros de traçante, um salve, favela vive, e o Bartim encontra-se em uma situação de clutch, encontrava-se, né? Porque, oxe, Taquinho, vai cobrar, no peito, pra causar pneumonia, Taquinho, XDS vai, ele foi, ele foi, cobrado, cobrado, descobrado, O Bartim gritou, Jokerzinho, esse não é mais seu, ó, sumiu, fala dele, fala dele, empalados, e o Dudu, marotou, marotou, ou não? Ai, ele viu o cano, o Dudu, ele viu o cano do maluque, e aí ficou tranquilo pra ele, o maluque tava olhando pra ele, o Dudu, sai pulando no estilo Beyblade, e dá na cara, tomou uma facada, O que que é esse negócio aí, pô, deu facada, não tá, gente, que isso, gente, que isso, o cara veio na, na machadada, truta, virou o Danger Zone, o cara veio na, Coitado, mano, o cara deve ter assustado, né, gente, porque, assim, o cara, brincadeiras à parte, ele tava na faca, pra descer correndo pro bunker, Você imagina só, você tá no bunker com a faquinha ali, né, tuf, tuf, exclamação, tuf, aí tem um cara de ar, cara, eu tô à frente, velho, não dá tempo de puxar a arma, Mas você vai na, sei lá, mano, você deu dano, pelo menos, né, cara, exclamação, tuf, opa, marotou, não finalizou, finalizou, isolado, pesarelo, No clutch do Lulinha, que maravilhoso, como um livro, no Acre bateu 10k, olha, Lucão, aí 10k, tem que tirar a camisa aqui na live, né, Não, por muito menos a gente tira, né, lato, no marote da Smoke, maluque, alvejado, espotado, eliminado, explodido a cabeça, E como um caçador de ilusões, um caçador de mentes, aí, tipo de negócio de se a gente cerca a mina, Ai, 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 opa, hum, que balinha, que balinha bonita, PRT, chamou pra dançar, e o Bartinho vai encaixotar, Ai, vai, né, mano, legal, mano, acho legal essa, essa volância, e o lato, treinado, pelo pesadelo, maluque, dentro da B, E temos um retake 3x3, o pesadelo tá com 4 de vidas, talvez, Nossa, agora foi alto, desculpa, 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 gente, tô um pouco alto, Marcando na distância o Taquim que lute, né, Taquim se vira, Deu mel em 1, matou 1, nossa, é que tá também, a T1, a T1 também tá contando com uma sorte de vencedor, hein, gente, Pesadelo, Gizane Messe, vivos, olha lá, hein, olha lá, hein, 12x9, Hum, e agora, família, Malbis, cara, tem como nesse retake, se parem, tem como, hein, cara, será que tem? Ah, não sei, mano, esse retake tá embaçado, hein, ah, Fujam para as colinas, Dudu, porque tem uma cobra na sua bota, Bom, o que eu falo pra você, gente, fiquem longe, tá, das más influências do chat, tá, Darkzinho, Torino, Ó, passa longe, tá, passa longe, tá, 4x4, Felps eliminado, maluco também, e o Taquinho, marotou o maroteiro, O Malbis foi pego na Troia, e caiu, sem árbitro de vídeo, bang do PRT, o Rambust, Hum, falhou, 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 ah, igual o track quando falha, deu falha, deu falha, não vai passar batido, O Kender falha, aí, gente, o Lato tá encurralado pelo fundo, vem a Bang, boa, Bang, tome, tome, faltou bala, não faltou não, aí, tome, Chamou pra dançar, e fez o pessoal da T1, será que nós conseguimos capucar? Vamos ver, Lato, segura o spray, Double kill, na mão dele, a M4, é um rolo compressor, 2 kills, de início, receba, em alemão, Erhauten, em russo, Pulsit, Em mandarim, Showdown, em francês, José Voar, receba, Lato quer um pouco mais, então, um pouco mais, em lata, Tá, que round tenso, velho, XNMS, plantou, o Taquinho tá muito close, vem o Felpera também, Taquinho, do mal, fez o trabalho sujo, Felpera chegou junto, encaixotou, e sobrou o PRT no clutch, welcome to the clutch, tá no CT, tá no CT, ninguém sabe? Molotov, impediu o clutch, impediu, não impediu? Ai, ai, tá pegando fogo, bicho! E aí, rapaziada, é o seguinte, sorteiozinho dessa faca linda aqui pra vocês, e melhor, o único requisito, É você se inscrever em todos esses 5 canais, assim que você se inscrever, vai desbloquear mais 6 entradas, E com isso, você vai ter mais 6 chances de ganhar o sorteio, então é isso, o resultado vai sair dia 5 do sete, Então não deixa de participar, valeu? Tamo junto, e boa sorte! Pesadelo, e Malbis Dudu, pelo metal, tome, 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 né? Foi treinado rapidamente, o RT de 360 subdesceu, A C4 caiu, a C4 caiu pra fora, monstra, ai, gente, que as... A C4 caiu pra fora do duto, e o Bart encapotou um Corsa, na frente do Pesadelo! Ninguém tá se vendo, o Felpera viu, o Xerinesse não tocou, finalizou! Foi alvejado, mas não finalizado, 4 contra 4, Taquinho de MP9, fez de conta que desceu, mas não desceu, E o Taquinho? Aí também não, Taquinho, calma aí, Taquinho, calma aí, aí, agora sim, valoriza, valoriza! Já diria a Leapoca! Opa! Molotov, Molotov, ai, 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 do mal, com a AWP, Tami? Tami, Tami, Dudu, indomável, voraz, insubstituível, Lato, com MP9, encontra! De ladinho, XNS, para os mais íntimos, XNS! Igual a casa dele, que ele pode chegar, falar com o pai, mãe, tudo o que ele quiser, se orienta, truta! Lato, enlatando, ai, cobrado, 3x2, do mal, do que? Fala, gol, pão com mortadeira, receba, Dudu, uma bala, velho, meu pesadelo, onde acerta, nem nasce mais cabelo, rapaz! Felpera, dentro do secret, gente, parece que sim, calma, pera aí, não vou me emocionar, mas, Esse mapa, é escolha da T1, tá muito cedo para falar, que o mapa, ou é normal, é normal, o 6x0, é normal, chat, ou não é normal? É normal, ou assim, a gente está ficando preocupado à toa, é normal, é normal, é normal, 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 tudo sob controle. Uhum, 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 tá, Dudu, o Dudu está jogando muito bem de alto, olha lá, o Dudu mal, mano, ficou olhadinho, até rimou, sem querer, Malmys, AK Patrocínios, na abertura, picos a picos, Molotov, Bom, o Bartim vai queimar o miolo, se é que você não entende, Molotov na casinha, não, agora sim, agora sim, ai, o pesadelo cobrou, o Bartim está sozinho na A, gente, A equipe da T1 desce, está bem próxima a B, pode ser que eles voltem pelo Dudu, vai subir Dudu, vai subir Dudu, vai subir Dudu, o Bartim que lute, vai subir Dudu, Bartim falou, rapaziada, a tropa está na pista, fardada de Kalman Klein, e o Malbys, não finaliza, o do Malbys não tem chance de chegar um pouco mais próximo ali e dar o disparo dele, por isso, Toma, imagino eu que vai guardar, fuja para as colinas, olha, Dudu, vai para cima o Dudu mesmo, vai para cima, foi, não foi, foi, foi mais ou menos, É, esse ponto foi bem, foi bem, foi bem, foi bem, e o legal, né, cara, eles estavam basicamente na boca do nome site da B e subiram para A, corajosos, 8x0, a equipe da Gota, a gente tem dinheiro pelo menos, né, gente, no pior dos casos, né, quantos subs para tirar a camisa, e agora, gente, quantos? Dreadhot TV, que negócio é esse, cara, que negócio é esse aí, cara, que negócio é esse, cara, 2 FPS, que negócio é esse, cara, 1, é uma sucessão, de sucessões que sucedem, sucessivamente, e o Bartim, com um arrancabaço, 3, 4, kill do homem, e o Dudu, no meio da Smoke, provando, que ela, não é parede, XM, no, calma, curirinho, Tá bom, você tem o seu zap, tá, fica mais fácil, tá, bom, felpera, first kill, tem um cara no circuito ainda, tá, e uma boa HE também no vermelho, Molotov na mão, aliás, no pé, de duas Molotovs, tem dois molotovs, tá pegando fogo, bicho, aí, queimado, parece essa merda aí, meu, churrasqueira, 5 contra 3, a questão é, agora, se a gente precisa trabalhar juntos, ah lá, ah lá, XS, obrigado do XS, obrigado, tá, Por você, não ser o mão de vaca, tá, igual todos aqui, igual outros, que eu não vou dizer, tá, XS, muito obrigado, tá, por não ser o mão de vaca, né, E descorregou o sub, né, Marreco, obrigado, meu, XS, e é muito bem-vindo, e você, como sub desse canal, vai ser tratado como um príncipe do Egito, tá, tá bom, Tratado como um rei, tá bom, já vou te falar o que você vai ganhar, tá bom, XS, o resto aí vai passar vontade, vamos passar vontade, tá, E o maluque, não passa vontade, com uma lemolência, e rebolado, fez muito bem o seu papel, eu nem entendi, Não entendi, não sei se é, cara, Fabiano, Fabiano, chupa, ah, entendi, eu entendi, o Fabiano, chupa, hum, entendi, entendi, Agora eu entendi, agora tudo faz sentido, Fabiano, chupa, hum, o Fabiano, espaço, chu, espaço, passeios, né, é o Fabiano, Malpis, um contra um, e o Lato, plantou a C4, abre ou não abre, abriu, tomou, debochado, cavar em inglês, né, Que tem a ver com isso, é o Dígida de Dudu, nunca esqueci na escola, ah, o verbo cavar, o que eu tô falando, cara, eu tô muito louco, Do mal, e Lato, em direção a B, vambora, Dudu, pulindo o gato, Lato vai plantar, ah, o PRT, se ele escutar o clique vai abrir, Fake, não fez o fake não, hein, macho, aí tem coragem, não fez o fake, e o Dudu, rasga o PRT, Molotov, Tá, 2 contra 2, temos aí o Wingman, o famoso braço direito, Dudu, e Lato, com a mirinha, teoricamente, Acelera, acelera, acelera muito, puxa, o freio de mão, tem nada, o taquinho pescou, 5 contra 4, first kill, Taco com 3 de vida, mas o homem tá iluminado, corpo fechado, Bartim e Molotov, pode ser o último round, GG ou AT, Bartim, esperando o momento oportuno, vem a Molotov do XR e Messi, aliás, contra o XR e Messi, Bartim olhou, fatiou, limpou, PRT, o cameramento tá mais perdido que o AT Bilu, desceu seco, subiu molhando, Bartim, indomável, feroz, uma máquina mortífera, uma besta, enjaulada com ódio, chat, 3x1 pro PRT, Welcome to the Clutch, PRT, 2x1, Dudu, prova, que entre, anjos e demônios, a Godicente, o, Blitera.